A cidade da América Latina realizou hoje a sexta edição do Contrata São Paulo. O evento é direcionado a pessoas com deficiência. Ao todo foram oferecidas 2.200 vagas aos candidatos. O mercado de trabalho não está fácil para ninguém. E quem possui algum tipo de deficiência tem ainda mais dificuldade para achar uma vaga. Há seis anos atrás eu envolvi uma briga e eu tomei um tiro e catou na minha coluna. E eu fiquei desse jeito, estou há seis anos desempregado. Para apoiar essas pessoas, a Prefeitura de São Paulo realizou aqui na Expo Barra Funda o Contrata São Paulo para pessoas com deficiência. A ação envolveu 90 empresas e ofereceu 2.200 vagas aos candidatos. A feira, o Contrata São Paulo, ela nasceu de uma demanda das empresas. Então, geralmente quando as empresas eram fiscalizadas, elas alegavam que não encontravam pessoas com deficiência. E a gente tinha do outro lado muitas pessoas com deficiência procurando emprego. O mais importante dessa feira tem sido essa aproximação entre esses dois públicos. Muda um pouco também a percepção da sociedade no sentido de não olhar só a deficiência e começar a enxergar o potencial que cada pessoa tem, independente de qualquer característica. Keliane é um verdadeiro exemplo. A jovem tem deficiência física nos membros inferiores. Um dia, ela foi contratada. Hoje, ajuda na contratação de outras pessoas. E na hora da contratação, a única diferença é que a gente tem que perguntar qual é o tipo de deficiência, qual é o tipo de limitação, para que a gente, de fato, consiga casar o perfil desse candidato com uma vaga que nós temos em aberto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 10% da população apresenta algum tipo de deficiência. No Brasil, esses dados equivalem a 43 milhões de pessoas, o que representa 23% da população. Esses dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O evento está em sua sexta edição e, até agora, empregou mais de 400 pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho formal. E quem não teve a oportunidade de estar aqui, pode procurar em seu município uma unidade do Sistema Público de Emprego. E, apesar das dificuldades enfrentadas, não falta esperança para eles. É uma esperança para a gente, né? Que a gente acha que não vai ter mais jeito de trabalhar, né? É uma esperança, né? E foi do nada, né? Que eu falei com o pessoal da fisioterapia, nossa, tem muita vontade de trabalhar, eu preciso que eu tenha minhas filhas. Aí apareceu, de repente, apareceu essa oportunidade do governo, né?